a abertura de caixa avan da campanha 4 my friend muitos lançamentos maravilhosos para vocês estava muito ansiosa demorou parece que eu pedi dia 31, hoje já é dia 4 e era expresso né my friend era expresso né peguei esses daqui de mão olha com sacrilégio né peguei meus pontos esse aqui dois que vocês falam ah mas é grátis não é grátis né my friends porque é com sacrifício da gente né do trabalho da gente que a gente consegue os pontos então olha isso aqui é lançamento a nova sombra da Queen Bee paleta de sombras para olhos ó 9 sombras bem bonito amei olha me apaixonei vou abrir para vocês depois peguei esses daqui também para revenda né Encanto Violeta cremosa deve ser top né para revender esses dois aqui peguei o sabonete Encanto Gramuroso e cativante ele é lançamento né ele é lançamento peguei esse surreal guard tava muito ansiosa querendo experimentar o novo encanto é de esfoliação para mão para mão para mão cativante eu amei né my friends peguei a base nova natural real com nutrientes de água de coco peguei ó essa cor e peguei essa cor pés de média e amêndoa tá vou fazer resenha detalhada no canal para vocês peguei 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 também esse surreal utopia loção perfumada para o corpo né é bem bom esse aqui bem cheirosinho né é de lançamento peguei esse esmalte aqui também né my friends olha bem lindo da Wonderland da Wonderland da Wonderland da Wonderland aquela é a mesma da da sombra tá a mesma lançamento da sombra mesma é peguei também né mais um é surreal utopia loção perfumada para o corpo e o e peguei as cremes para as mãos né que é para revenda também my friends esse daqui quero ver a máscara ó para revenda é a máscara e a base novo já vou mostrar para vocês né consistência da base e essa é a cor é 220 NK olha a 220 NK e essa é a cor é 210 K e essas duas cor eu vou fazer assim ó e na minha a minha mão e essa daqui com certeza eu vou ficar que é mais parecida com a minha pele né essa daqui 220 NK a consistência dela é assim ela é bem mais líquida né do que a base mate real é natural real tá olha bem mais bem mais líquida olha vocês viram né parece que ela é bem mais fininha bem mais líquida ó cheirinho bem gostoso de coco ai eu amei my friend já de cara assim já tô gostando ó parece que deixa mais glow e acetinada a pele olha e o cheirinho é maravilhoso de água de coco ai eu vou fazer hoje amanhã mesmo aí veio um catálogo novo para mim ai que bom catálogo novo né olha maravilhoso hein esse catálogo novo aqui eu amei demais a sombra achei tão bonita a caixinha nem vou jogar essa caixinha fora tanto que achei bonita mas achei tão bonita que nem a caixa eu vou jogar para vocês terem uma ideia ai mas é ruim de abrir né peraí pronto consegui tem a cor coroa estrela rainha ícone dourado tiara colmeia lei mel são nove nove cores ai que bonita my friend abelha rainha uma abelha aqui ó nossa que linda amei amei essas mate aqui ó essa gostei dessa gostei dessa essa foi a palheta que eu mais me interessei porque eu gosto muito de sombra assim sabe puxada por nude marrom terra dourado foi a que eu mais assim me apaixonei por isso que eu resolvi pegar ela vai tá precinho dela né bem bonita também tem nove cores nove mais bastante cores aí tem os lançamentos my friends né que eu vou fazer para vocês vocês pedirem aí nos comentários me fala aí já qual que você se interessou mais que eu já faço se você se interessou pelo sabonete líquido eu faço se você se interessou pela creme para mão encanto eu faço esfoliante ou pelo surreal garden também que é um lançamento né o esmalte né wonderland da cor espelho mágico ou a base my friends essas bases aqui ó amanhã já eu vou ver que que vocês decidiram né e já faço a primeira resenha que ganhou olha como fica growl olha my friends aquela base que é própria para pele madura né aquela pele que fica pele madura tende a marcar as linhas né e ela já foi feita para esse quesito da pele a pele né a pele é gostei desse tom olha aqui my friends o tom olha peraí deixa eu te mostrar aqui ó 220 nk tá a 210k ela é mais ela é mais clara eu achei ela bem mais clara ó e parece um beijo e claro mas depois eu faço a comparação para vocês certinho é uma base que não é tão cara né e vai é as pessoas que gostam do dia a dia aí usar uma base que não marca linha né uma base mais natural vai gostar dessa nova base aqui natural